Agora junto comigo a história de duas irmãs gêmeas De uma vida muito humilde, muito simples São do Nordeste Que encantam todo mundo A voz é impressionante, gente Eu garanto pra vocês É uma voz doce, firme E hoje elas vão realizar o sonho de conhecer As minhas amigas Sucesso em todo o Brasil Simone e Simária As irmãs Tamara e Dina Não sabem, inclusive elas estão já aqui No nosso camarim, pode mostrar elas Cadê? Elas estão Já estão no camarim, elas não sabem Que Daqui a pouco vão estar comigo aqui no palco Também, são lá de Picos Um município muito simples Do Piauí e vão ganhar Toda a mobília da casa Aqui no palco também Quem é que fez a reportagem? Quem fez a reportagem? Meriê Gervásio, vai lá Meriê Vamos ver essa história que vai encher o nosso coração Elas são iguaizinhas Quer dizer, quase A Damara tem um sinal aqui e é mais altinha Aí a Dina é mais baixinha um pouquinho Damara e Dina tem 16 anos E carregam o talento da música no DNA As gêmeas são filhas e sobrinhas de músicos E desde muito novinhas Já provavam que tinham talento Já vem de família, né? Aí a gente já cantava, acho que desde os 7 anos Nascidas no interior do Piauí O sonho das gêmeas é fazer sucesso pelo Brasil Como Simone e Simária As cantoras que as gêmeas tanto gostam Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Toda vez quando a gente vai tocar no show Eles, menino, parece a voz das coleguinhas E as coincidências não ficam só no tom de voz, não Até a trajetória das duplas é parecida Elas contaram que o pai delas Queria que elas ficassem muito famosas Eita, como é parecido Muitas surpresas vêm por aí Me enganei sobre ti E agora estou sofrendo Pra gente é uma honra estar realizando o sonho dessas meninas E tenho certeza que vai ficar marcado no nosso coração Eu fico feliz de poder fazer parte disso E de saber que nós duas estamos inspirando Tantas meninas, né? Que gostam da gente Está no ar, um sonho de domingo Hoje nós vamos contar A história de duas irmãs Gêmeas Duas meninas que vivem aqui no interior do Piauí E que tem o grande sonho De serem cantoras Eu estou falando da Damara e da Dina Essas meninas talentosas que vocês acabaram de ouvir Elas têm o grande sonho de fazer sucesso com a música E gostam do que fazem Desde pequenininhas Desde muito novinhas Elas já provaram que tinham um talento incrível Eu vou explicar por quê O pai, o Juninho Já é envolvido com música há bastante tempo Então essas duas meninas Cresceram Ouvindo, vendo o pai Saindo para fazer shows Gravando CD E tudo mais Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito E te dar meu coração Só que ele não teve muita sorte As meninas sim Estão fazendo o maior sucesso Aqui no interior do Piauí A nossa produção acabou achando essa dupla super bacana E quando nós ligamos para elas Avisamos que viríamos aqui Foi uma festa Disseram para a gente Os parentes que já conversaram conosco Que elas estão ansiosas com a nossa chegada Eu tenho certeza que depois dessa reportagem aqui Elas vão estourar no Brasil todo Talento não falta para as meninas E eu estou doida para conversar com elas Conhecê-las Sei que elas gostam e muito De uma dupla que está estourada no Brasil Quer saber que dupla é essa? Bota aí, editor Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Vamos para lá conhecer? Damara e Dina Finalmente no Domingo Show Vamos lá Dá uma olhadinha lá Mostra lá, Sérgio Olha a quantidade de gente Que veio prestigiar aqui A dupla Damara e Dina Disseram para nós Deixa eu chegar aqui Que elas fazem um forró Ajeitado mesmo Muito bom Muito bom Cantam de forma bem apaixonada Foi conversa Ou compensou a nossa vinda? Opa, compensou É? Muito É gente que não acaba mais De onde saiu todo esse povo, gente? Vai ter show aqui hoje? Se as meninas forem animadas Como os fãs delas Olha, elas estão garantidas, viu? O pessoal gosta de dizer Quando a pessoa é boa de verdade Fala que é desenrolada, né? Verdade Elas são desenroladas? Ou demais As meninas têm muito talento Elas são as meninas Que a menina Já me mostrou a voz dela E que é impressionada A outra aqui, pequenininha Que está até com a camiseta, ó Ué, essa é fã mesmo Quero que você me arrume uma dessa também Onde você conseguiu? Elas me deram É mesmo? E aí você usa sempre? É Você é muito fã dela? Sou Fã número um Por quê? Ah, porque eu gosto muito delas Elas são inteligentes Cantam bem São educadas Simples E também Quando eu ouvi elas cantando Eu me apaixonei Eu sei que elas cantam Músicas de outros artistas E também tem composição própria Isso Quem é que sabe me dizer aqui Uma música delas? Você sabe? Ah, gostei Vem cá Pelo menos um refrão Aí você vai ficar famosa agora, hein? E olha que você não mandou nem carta Para o domingo show A voz não vai ser igual a delas não Mas... Solta aí Quero ver Me perdeu, me perdeu, me perdeu Agora chora que me perdeu Me perdeu, me perdeu, me perdeu Agora chora que me perdeu O que que é isso? E agora, depois de ter aparecido aqui no domingo show Ó, o céu é o limite para Damara e Dina Vamos lá falar com ela É aqui que mora, gente? É aqui? Agora você sabe o que eu estou com medo? Pera aí De confundir Porque são gêmeas Damara e Dina Quem que é quem, hein? Vou precisar de uma ajudinha, vem Antes delas aparecerem Me diz uma coisa Elas são iguaizinhas, né? São A Damara tem um sinal aqui E é mais altinha Aí a Dina é mais baixinha um pouquinho Ah, estou vendo aqui, ó Dá para pegar aqui, Serjão? Essa pintinha aqui Da Damara, é isso? É Aqui é a Damara E aqui é a Dina Então, Serjão, a dica é Foca na pintinha Que aí a gente vai saber quem que é quem É isso? É E aí? É Essa é a Damara Se do lado de fora tinha muita gente Dentro de casa também não estava diferente, não Amigos Familiares Todos vieram prestigiar as gêmeas cantoras Aqui está o pai, que também é famoso É o Juninho A mãe A mãe Aqui é a mãe Tudo bom, querida? Como é que está? Qual que é o seu nome? Sildeni E aqui? Genário Passa tudo para o meu Ah, você está bem? Daqui a pouco Daqui a pouco vocês vão entender o quanto a influência do pai e do tio Ajudaram as meninas Ajudaram as meninas a seguir a carreira artística E olha, a melhor coisa que eu fiz na vida Não, mas você comeu mais feijão Foi Eu tenho certeza do que a sua irmã Quem é que canta ou quem é que toca ou é tudo junto e misturado? Como que é? É tudo junto e misturado Eu toco, ela também toca, eu canto, ela também canta Lá fora, já cantaram até a música de vocês, que eu estou sabendo também Já? Já Me perdeu, me perdeu Você acha que eu não estava ouvindo Damara e Dina lá no carro? Estava ouvindo Só nesse refrão Me perdeu, me perdeu, me perdeu E agora chora, não deu valor Me perdeu, me perdeu, me perdeu E agora chora, você quem me perdeu Que voz linda! Palmas pra ela, gente! E esse talento das gêmeas fica ainda mais especial Quando a gente descobre como elas são queridas Com Damara e Dina, não tem tempo ruim, não tem desânimo Elas são só alegria e um pouquinho de nervosismo Mas a gente dá um desconto, né? Antes da gente começar o bate-papo e elas começarem aqui a cantoria Eu quero que elas confessem um detalhe que já me contaram lá fora Não dormiram de noite É verdade Não dormi Então até agora sem acreditar que a gente está aqui Estou tremendo demais É? Ainda está tremendo? Deixa eu ver aí, deixa eu ver, Dina Por que, gente? Era o sonho de vocês? Era sim Porque assim, a gente nunca... A gente sonhava muito em tele... A gente está na televisão Mas nunca imaginaria que a gente fosse escolhida para ir para o programa Olha ali Ali os olhinhos ali já estão marejados Nem conseguiu É muita luta, né? É muita luta, né? A gente quer agradecer muito a vocês por ter vindo aqui A gente é que agradece vocês por nos receberem É uma honra para a gente mostrar talentos assim pelo Brasil afora E vocês estão aqui Não é porque a gente achou que vocês duas bonitinhas, não, engraçadinhas, não É porque vocês são talentosas Além de bonitas e engraçadinhas Mas agora, chega de conversa Vamos ouvir logo o que essa dupla faz Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não mudar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Arrocha, Donário Meu violão e o nosso cachorro É o que eu digo Quando tem talento Pode aplaudir, gente Pode aplaudir Tá todo mundo aqui, ó Pai, tio, vizinho Todo mundo acompanhando Todo mundo muito orgulhoso E quando eu falo Quando tem talento Isso acontece em qualquer lugar Aqui não tem nenhuma super estrutura Viu? Nós estamos debaixo de um pé de limão É Né? O famoso pé de limão O famoso pé de limão, entendeu? No quintal da casa delas Microfone E aqui, ó O violão batendo na mão A voz A voz dessas duas Ultrapassa e vai E que não precisa de tanta coisa Se amanhã a gente se acertar Tudo bem E a escolha da música Meu violão e o nosso cachorro Não foi à toa, não A canção é de uma dupla Que as meninas adoram E que vem fazendo muito sucesso pelo Brasil Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Simone e Simara A gente é muito fã delas Ah, mesmo? Nem percebi Ai! Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Elas são a referência de vocês duas? Sim, são demais Assim, quando a gente... Desde quando a gente começar a escutar Elas não param mais de citar só Simone e Simara E elas têm uma coisa muito parecida com vocês duas, né? Que é essa sincronia Essa simpatia O tom de voz do seu é muito parecido também Não é? Já falaram isso pra você? Já Toda vez que a gente vai tocar no show Menino, parece a voz das coleguinhas Não, mas não é não É claro que a gente já preparou uma surpresa bem legal Pra fazer para as gêmeas envolvendo as cantoras famosas Já, já eu revelo pra vocês Agora é hora de entender como as irmãs começaram a cantar Desde pequena a gente via meu tio e meu pai cantando Aí a gente sempre tinha aquela emoção E também já vem de família, né? Aí a gente já cantava, acho que desde os sete anos Meia desafinada, mas não sabia ainda, né? Desde os seis anos Seis anos Seis anos Estava onde? Lá na casa de vó, no pé de embular Ficava só gritando Embaixo do pé de embular E as outras primas, nós ficavam lá cantando Debaixo do pé de embular Só dizendo que era o público E nós, vocês ficavam embaixo E nós, as nossas cantoras, eles ficavam só Só rodeando É Aí nós dizíamos, ó Vocês ficam embaixo Que nós somos as cantoras E vocês têm que apladir Sempre em dupla Sempre em dupla Eu cantava uma parte, ela cantava outra A família, é claro Percebeu que tinha dois talentos dentro de casa Mas tudo começou a ficar sério mesmo Depois que o empresário do ramo musical Viu as meninas cantarem num barzinho Junto com o pai A gente tinha nove anos Aí o pai tava tocando num barzinho Só que a gente não sabia nem fazer os primeiros acordos Ainda do violão Só sabia assim um pouco Damara, eu acho que o pai vai chamar nós pra cantar Eita, Damara Quando a gente cantou, todo mundo aplaudiu Aí nós, eita, Damara Vocês nunca tinham sido aplaudidas assim Por pessoas estranhas? Era sempre família? Era sempre família Era sempre família Aí na hora que nós terminamos Porque a gente tá todo mundo aplaudiu Eita, mas vocês cantam bem Aí o homem chegou bem pertinho E a senhora disse Vocês poderiam cantar de novo? Quem falou? Foi um empresário Se você cantar de novo Eu vou lhe dar cem reais Aí eu Eita, Damara Pois vamos botar pra não errar Aí Damara começou a tocar, né? O desafio foi vencido E elas se sentiram ainda mais confiantes A respeito da carreira que queriam seguir O sertanejo romântico é a especialidade Mas o repertório delas também tem música animada Quero, quero, quero Amor, eu quero Se você tá querendo Eu também tô Demorou, ouou Mas fala sério Quero, quero, quero Amor, eu quero E se você me ama Não me engana Quer viver pra sempre Eu quero Ficar ao lado das irmãs Faz um bem danado Ouvi-las, então? É um grande prazer Mas por trás desses sorrisos Dessa alegria contagiante Tem drama também Há poucos meses A família de Damara e Dina Veio morar em Picos Cidade que fica a 300 quilômetros Da capital Terezina É que a situação em Juazeiro do Norte Onde todos viviam antes Não ia bem Faltava trabalho A situação não tava fácil lá Tava não E foi por isso que vocês precisaram vir pra cá Foi Aqui também está longe de estar tranquilo A casa simples, alugada Quase não cabe toda a família E falta muita coisa Como, por exemplo, camas O sustento dos pais E das quatro filhas Vem dos shows Que as gêmeas fazem E quando a maré não tá boa A situação Fica bem apertada Tava complicado lá, tava? Mais ou menos Mas tava bom Vamos cantar mais? Lá dentro agora? Vamos Mas eu não tô vendo o campo Onde é que vocês tão dormindo? De rede A gente tá dormindo Tá brincando? Aham Aqui? Aqui Toda arma, rede, eu cheio e dormo Vocês ouviram isso? Tem um colchão que a gente bota no chão E a gente dorme aqui nas redes Mas aqui nesse colchão Quem é que tá ficando? Eu e minha irmã mais velha E aqui a rede? É a rede que ela Quem dorme é eu E a rede que quem dorme é minha outra irmã E vocês tão assim há quatro meses? Seis meses? Quanto tempo? Há cinco meses Com a voz embargada A mãe das gêmeas Explica por que estão vivendo desta forma Por quê? Tem cinco meses que nós moramos aqui Não teve condição de buscar A escola da gente Ficou no duazeiro Teve condições por quê? Quem nasceu Quem não tiveram condição de nascer Em outra família A falta de estrutura Poderia significar desânimo Tristeza Aqui não E o que você sente De ver as suas mulheres Ah, eu sinto assim Felicidade Mesmo me arrependo assim Dormindo no chão Passando Sempre felicidade Porque nós estamos sempre alegres Campando Se divertindo Chegou Mãe, eu cheguei Vou dormir Quero dormir Minha filha Não tô a rede Deita no chão Eu deito no canto E todo mundo deita E dorme E não tem tristeza Quando elas inventaram Que seriam cantoras E você sabendo Da situação complicada Que seu marido passava Da luta que ele passava Dos desafios E tudo mais Deu aquele aperto? Deu um pouco de medo? Você desejava outra coisa Pra elas Nunca desejei outra coisa Eu sempre desejei Minha filha Segue em Ó Seu pai sempre Alimentou vocês Da música Nunca desiste Vocês têm futuro Vocês têm voz de ouro Graças a Deus Por onde vocês passam Todo mundo admira Vamos em frente Mesmo que tenha Dificuldade com a gente Mas vamos em frente Sempre alegre Um dia Deus vai olhar pra nós E ele vem olhando As meninas Que têm apenas 16 anos Já gravaram um CD Tem quatro composições próprias E uma força de vontade Que impressiona Imagina quando elas Estiverem aparecendo na TV Pro Brasil Pro Brasil todo Minha gente Fazer sucesso nacionalmente Foi um sonho Que o pai E o tio das meninas Não conseguiram realizar Apesar de também cantarem bem Mas eles desejam muito Que Damara e Dina Consigam se tornar Cantoras famosas Como Simone e Simária A dupla que elas Tanto admiram Ai você diz o que? Não vou mais atrás de você Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Nós não conseguimos sucesso Pode ser que elas conseguem Um dia A gente através dela Pode conseguir alguma coisa Na vida também Muitos pais Muitos tios Poderiam Dizer assim Não, eu não quero Que as minhas sobrinhas Cantem Porque eu não quero Que elas passem Pelo mesmo que eu passei E vocês não agiram assim Pelo contrário A mãe falou Que nada Eu incentivei E você também incentivou De onde vem essa força? Era uma coisa Que a gente mais queria pra gente Eu queria Um mundo que tinha Sabe que o meu sucesso Mas já que a gente não conseguiu A gente incentiva elas Pra que elas consigam Quem sabe o sol brilha pra elas É, quem sabe E eu tenho certeza Que dessa vida vai brilhar A estrada de pedras Que passam na fazenda É o teu destino A tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades O tempo Que marcam tua história Que queima na memória E acende os corações Mostrar o talento Que elas tem para todos Mudar a realidade da família São esses os grandes sonhos Das gêmeas do sertão do Piauí Impossível? Não Mas por enquanto Distante Como é que está a questão Dos shows É, a gente faz show Na sexta No sábado E no domingo Mas às vezes a gente Só faz no sábado E no domingo Como que é um show hoje Você Assim Uma hora Uma hora no caso É cem reais Aí às vezes Quando a gente toca Muita hora Aí às vezes Por exemplo Tipo quando a gente toca Em portaria Não vai tocar em clube Aí não dá o dinheiro certo Não dá Não dá na portaria Aí só dá mais para a despesa Só dá mais para a despesa Quando a gente vai tocar fora Aí o dinheiro não dá Aí o dono do clube Diz não, não deu Assim, dá na portaria Mas ele diz o contrato Para a gente Só que ele diz Não, mas não deu Não dá E às vezes não paga o dinheiro todo Aí às vezes Gastou com combustível Gastou com estrutura Com viagem Com roupa Com tudo E sem falar que às vezes Quando a gente vem da viagem O carro dá o prédio É A gente fica de madrugada Até amanhecer o dia Para ver alguma coisa aberta E fica dormindo Uma por cima da outra Por cima do teclado Por cima do violão E agora ele bate Bate nela Mesmo a história de luta Tem Simone e Simária As cantoras Que as gêmeas Tanto gostam Elas estavam contando As histórias dela Eu digo Meu Deus Parece muito famosa Porque tipo assim Elas contaram Que o pai delas Queria que elas Ficassem muito famosas Aí disse Vivia viajando Vivia viajando Para conseguir Algum coisa De benefício Para elas E conseguir o sucesso Não é que é do mesmo jeito Eu digo Oxe, Delmar Olha Vai ficar correndo Atrás do sucesso Também para nós E diz Eita, como é parecido E a admiração Das meninas Pelas cantoras Vai além Elas são sempre Engraçadas Simples Humildes Eu gosto muito Do trabalho dela Vocês já foram A algum show delas? Não A gente nunca teve A oportunidade De ir para um show dela É Nunca viram elas Nem de pertinho Não Nem de longe Nem de longe Nem de pertinho Nem de longe Nem de longe Nem de perto Se vocês algum dia Ficassem assim Frente a frente Com elas Ai meu Deus Não sei nem o que Que eu faria Sei lá Eu acho que eu Vai cair no chão Você acha que vai cair no chão? Desmarar E aproveitaram até Para mandar um recadinho Para a dupla Eu quero mandar um beijo Para vocês Simão e Simara Dizer que a gente É super fã de vocês Eu adoro os trabalhos De vocês Admiro muito vocês É eu também Eu gosto muito Do jeito de vocês E também Nós somos muito fãs De vocês Chegou a hora De surpreender As meninas Com um convite Muito especial Eu sei que o grande sonho De vocês Duas É serem conhecidas Onde? Onde? Nacionalmente No Brasil No Brasil todo É Não é isso? Aham Essa matéria Com certeza Vai ser uma grande vitrine Para vocês Porque não tem como Não ouvir vocês E não se apaixonar Né? Não se encantar Mas eu acho que vocês Merecem muito mais Que isso Muito mais Do que fazer Só uma matéria Gente Eu pedi que todos vocês Se reunissem aqui Pelo seguinte Eu quero que vocês Viajem para São Paulo Vocês conhecem São Paulo? Não Não Qual foi o mais longe Que vocês já foram? Eu acho que foi Na Bahia Na Bahia? Vocês vão andar agora Se preparem Porque tem muito chão Para rodar Mas vocês vão de avião Lá em São Paulo Eu não posso dizer Exatamente O que é que vai acontecer Mas eu garanto Para vocês Eu prometo Que tem muita surpresa Boa esperando vocês Dois Coisas que eu não esperava Que ia acontecer Mas graças a Deus Foi bom demais Gostei demais Foi uma surpresa Muito maravilhosa Para nós Mãe Valeu a pena Todo esforço Todo esforço Valeu a pena Está valendo Está valendo Vai valer Vai valer ainda mais Me dá mais Com Pai em Deus Naquele Pai Eterno E a produção de vocês Me perdeu Me perdeu Me perdeu E agora chora Não deu valor Me perdeu Me perdeu Me perdeu E agora chora Você quem me perdeu De Picos do Piauí Para a maior metrópole Para a maior metrópole Do Brasil A Damara E a Dina Já estão em São Paulo Para elas não desconfiarem De nada A nossa produção Disse para as gêmeas Que elas fariam Um teste Um possível teste Na verdade E elas foram trazidas Para essa loja Para escolher Algumas roupas E a gente veio Realizar alguns sonhos Delas Um deles De conhecer Simone e Simária As cantoras Que elas tanto Admiram E o segundo Um convite Especial Para se apresentar Ao vivo Para todo o Brasil No palco Do Domingo Show Será que elas vão aceitar Esse convite Damara e Dina A Damara é aquela ali A Dina é essa daqui A Miri que me deu a dica Da pinta Tudo jóia Tudo Não sabia que a gente Estava aqui Não Vamos pegar de surpresa Vamos Vem aqui um pouquinho Do meu lado Vou pedir então Para vocês darem Uma voltinha Para o pessoal de casa Olha só como elas estão gatas Mais gatas ainda A loja Besnid Deu de presente Para as irmãs gêmeas Muitos calçados E roupas Saíram de Picos Vieram para São Paulo Andaram de avião Aham E aí? Foi bom Foi bom Mas assim Eu achei tipo Meio estranho Eu nunca tinha andado E avião Aí ficou Na hora que foi Descer Aí eu achei Um pouco estranho Mas foi bom Imaginam O que Vai acontecer Daqui para frente Ou não? Não Não Já fui pega de surpresa Muitas vezes A gente vai levar vocês Para um lugar Porque vocês vão Passar por um teste Estão preparadas? Estamos Tem que estar Só que Para vocês chegarem Até lá A gente vai usar Vendas Preparadas? Eu acho que eu estou As duas então Estão vendadas Estão enxergando alguma coisa? Não Nada? Nada Pode dar uma palhinha Para a gente? Posso Vamos lá então As duas Me perdeu Me perdeu Me perdeu E agora chora Não deu valor Me perdeu Me perdeu Me perdeu E agora chora Você que me perdeu Vamos embora Que agora as surpresas Só estão começando Vamos lá Vocês já passaram Por algum teste Na vida ou não? Ah sim Eu acho que só de Só de brincadeirinha mesmo Vocês estão nervosas Ansiosos Como que vocês estão? Eu estou ansiosa Vocês poderiam cantar Para a gente Né? É Pode ser? Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Bom gente, é o seguinte Eu deixei a Damara e a Dina Lá na van Com os olhos vendados E vim pra essa sala Onde a gente organizou Tudo isso daqui Pra simular o teste Elas nem imaginam Que daqui a pouco Aqui Elas vão conhecer Simone e Simária Será que elas vão se emocionar? Bom, vocês já estão Na sala Onde vai acontecer esse teste E aí? O que vocês estão sentindo agora? O que está passando na cabeça? Hein, Damara? Eu estou curiosa E um pouco nervosa Porque eu não sei o que é Eu estou curiosa também E assim um pouco nervosa Tirar aqui a venda Então vamos fazer o seguinte Elas vão ficar aqui aguardando Eu vou lá buscar os jurados Daqui a pouco a gente se encontra Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Bom, gente, olha só quem está aqui Ao meu lado Simone e Simária Olha só as duas Oh, coleguinha O dupla que vem fazendo o maior sucesso pelo Brasil Show atrás de show Como vocês estão se sentindo aí? Porque daqui a pouquinho Elas vão ser emocionais Encontrar vocês Gente, eu estou muito nervosa Por elas Assim, vocês contaram um pouquinho Da história delas pra gente E a gente fica muito emocionadas Tocadas Porque nós também passamos Muitas dificuldades na vida Dormimos em chão, esteira A gente, a cama da gente Já foi rede também Giral, né? A gente chama Giral lá Não sei nem como é que fala Em outras cidades Mas pra gente é uma honra Estar realizando o sonho dessas meninas E tenho certeza que vai ficar marcado no nosso coração Simária, elas também começaram bem cedo Assim, elas estão com 16 anos Mas começaram com 7, 8 anos a cantar Cara, acho que é um retrato natural do brasileiro, né? Tem muitos cantores que têm a história bem parecida, né? De sofrimento E cada um no seu caminho No seu seguimento Mas assim, é sempre bonito de se ver E sempre emociona, né? Por mais que a gente tenha já escutado histórias Tipo a do Zezé E de outros cantores que já sofreram muito A nossa, por exemplo Sempre que alguém vem contar a sua própria história Você acaba se emocionando Eu fico feliz de poder fazer parte disso E de saber que nós duas estamos inspirando Tantas meninas, né? Que gostam da gente Que criam força pra cantar e seguir o caminho Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom a velha sempre volta Vamos fazer o seguinte As meninas estão lá aguardando Elas estão achando que vocês vão ser juradas Elas nem sabem quem é na verdade Imaginam só que vão chegar os jurados lá E aí elas vão ter a surpresa Vamos lá, eu tô louca pra conhecer elas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo falar E aí, meninas? Tudo bem? Já tomaram uma água? Estão preparadas? Já estamos Vou chamar então os jurados Pra eles avaliarem, pode ser? Pode Vambora, gente, ó Vamos lá Os jurados estão aqui, ó Está chorando, por que está chorando? Já la queria As surpresas não param Simone e Simária fazem um convite especial pra gêmeas Vocês já viram o nosso show ao vivo? Não Não Quer ir? Vamos cantar agora ali Vocês querem ir com a gente? Vocês querem ir com a gente? Ai, eu quero Quer ver? Quer ver como é que a gente faz o jogo? Quero Bom, mas vocês estão do lado delas Precisam dar uma palinha pra elas, né? Eu vou sentar na minha cadeirinha, com licença A emoção toma conta Simone e Simária não conseguem segurar o choro Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir Oh, meu Deus Oh, gente, ai meu Deus Não chora, mulher Chora tão, moleque Mulher não chora É muita emoção A gente fica chorando junto com vocês Minha maquiagem já era Vou cantar daqui a pouco Aproveitar que as meninas não estão conseguindo cantar sozinhas As duas Vou ajudar Vamos cantar todo mundo junto? Vamos embora Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Canta, Simone! Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vim, morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro E olha só, tô trazendo aqui, ó Uma surpresa, um presente, ó Com os cachorros e também o DVD, ó Nossa, obrigada, que eu anografado Guardar, botar na casinha de vocês Só lembrar da gente E aí, vamos pro show, então? Vamos pro show, gente? Vamos pro show Vamos pro show que tá todo mundo esperando nós lá, né? Exatamente Pela primeira vez As gêmeas foram ver de pertinho O show das cantoras Que são inspiração pra elas Chegou a hora de fazer um convite especial Pra Damara e Dina Eu queria convidar vocês Pra se apresentarem ao vivo No palco do Domingo Show Pra todo o Brasil Um público muito maior que ele Ah, eu vou demais Nossa, eu fico sem palavras E aí, vocês aceitam participar ao vivo do programa? Aceito, sim Ah, com certeza, demais Nesse palco, a gente leva essas duas Pro palco do Domingo Show Pra uma apresentação muito especial É, mas a história dessas meninas Só tá começando Eu tô aqui com o senhor Dionício Que é pai da Damara e da Dina Primeiro, parabéns pelas filhas lindas Que Deus deu pro senhor Obrigado, obrigado Pela batalha do senhor de vida Pelo exemplo de vida Imagine só, ele é um músico lá no interiorzão do Piauí Olha as meninas, já tão lá Ensaiando Daqui a pouco a Damara e a Dina Vão estar ao vivo no palco Com muitas surpresas O senhor é músico lá no Piauí, não é isso? É, sou músico Pra eu ter uma ideia O senhor tem quatro filhos Contando com a Damara e com a Dina É, quatro filhos Mais a esposa E mais a esposa Ganha quanto por mês pra sustentar essa gente toda? Mais de mil reais Mil reais por mês pra sustentar toda a família Toda a família É apertado É bem agoniado Vamos levando do jeito que Deus quer, né? O senhor tem O senhor sabe que Nós estamos preparando uma série de surpresas É Não, eu não tô sabendo não Eu sei que não tá sabendo Não tô não Mas seu coração, tá bom o coração aí? Coração tá meio por hora aqui É, mas é firme? É firme Então prepara o seu coração Tá As duas estão lá fora Estão lá fora Eu não posso contar o que a gente tá separando lá, Rafa? Hein? Não, tem que mostrar, ué É, não Deixa eu mostrar Cadê lá fora? Onde é que tá? Mostra lá fora pra gente O que nós separamos Olha o que nós preparamos Tem uma banda completinha pra Damara e pra Dina Jajá Elas vão levar todos os instrumentos pro Piauí Sabia disso? Tá sabendo não Ih, mas tem muito mais Isso não é nada perto do que a produção preparou Vocês estão preparados pra recebê-las aqui? Elas não sabem Elas não sabem Olha, aqui embaixo pra quem tá em casa já sabe na frase O que é que vai acontecer Jajá aqui no palco Vamos receber as meninas A Damara e a Dina Por favor, pode trazer aqui pro nosso palco Pode trazer Onde é que elas estão? Aliás, quero mandar um beijo pra Simone e pra Simária Obrigado pelo carinho com o Domingo Show Essa semana eles gravam DVD lá em Goiânia Como eu gosto dessas duas A simplicidade de vocês Reflete aí O sucesso, não é? Em todo o Brasil Um beijo pra Simone e pra Simária Elas estão chegando As meninas do Piauí As meninas cantoras do Piauí Vão receber o carinho do nosso auditório Damara e Dina Pode entrar Pode entrar Pela primeira vez ao vivo num palco de televisão Emocionaram o Brasil Nossa, mas como vocês estão bonitas Vem cá, vem cá Um beijo aqui Que bonita que você tá Dá um cheiro É um cheiro que fala lá, como na Paraíba ou não? Fala no microfone É um cheiro que dá lá Parece a Simária e a Simone, você? Fala igual elas Elas me ligaram agora aí Estão te assistindo lá Eita É Agora, a vida de vocês É uma vida difícil lá no Piauí, não é? É O seu pai e sua mãe Já, inclusive, devem ter chegado a deixar de comer Pra dar o que comer pra família, né? Essa é a vida do trabalhador É, sempre acontece Acontece É É a vida do nordestino Que trabalha de dia Pra pôr o que comer à noite, não é? É verdade Mas, gente A vida de vocês pode mudar nesse palco Vocês vão se apresentar Vocês ensaiaram? Sim, ensaiam bastante Estão com a música pronta? Estamos Vocês estão preparados Pro que vai acontecer aqui no palco? Pro show? Pro show estamos Então, lógico Que mais? Pode ser É Eu que não canto Vocês estiveram esperando eu cantar Vocês estão lascados Elas vão daqui a pouco Elas vão daqui a pouco Cantar aqui no palco Tá bom, auditório? Mas antes, gente, olha É um intervalo bem rapidinho Na sequência As surpresas que vão mexer com o Brasil Mas tem muito mais no nosso domingão Já estamos de volta ao vivo Pra todo o Brasil Com o Domingo Show E olha Vocês Estão emocionando demais o país A história de vida De superação de vocês Não é? Servem como uma mensagem Muito importante Pra quem está em casa E às vezes se reclama De barriga cheia Né? Essas meninas Estão ganhando a vida Vieram de picos No interiorzão do Piauí Pra realizar o grande sonho Que era conhecer a Simônia Simária É A gente já conheceu Adorei E agora querem fazer o quê? Cantar Ah, vocês querem cantar aqui no palco? Aham É Como um cantor famoso Como um cantor famoso Como uma dupla famosa Aham Então eu vou apresentar Pra todo o Brasil Daqui a pouco Daqui a pouco Quem sabe alguém apareça Pra ajudá-las, né? Fica a nossa torcida Nossa expectativa Vem aí Cantando pra todo o Brasil Damara e Dina Quem sabe canta com a gente, hein? Arrocha, Damara Eita, paixão Arrocha, Marquinhos Quem sabe canta, hein? Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Quem sabe canta, eu quero ouvir Todo mundo cantando, vai! Se o nosso homem Eu se agachar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Ei, tua paixão Ei, tua paixão! Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Quem sabe canta, eu quero ouvir Ei, tua paixão! Se o nosso arroz Se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro O meu violão e o nosso cachorro Olha É o tempo É o tempo pra alguém aparecer aqui Quem sabe ajudar vocês Só um minutinho, só um minutinho Só um minutinho Olha, de pé o auditório Coisa mais linda Agora, só um instante Alguém ligou pra ajudá-las, Rafael? Não? Não, não? Ninguém ligou? Bom, vamos cantar mais uma Quem sabe enquanto vocês cantem Enquanto vocês cantem Enquanto vocês cantem Enquanto vocês cantam Quem sabe alguém aparece Tem o violão aí do anão? Que música que você quer que eles cantem? Pode pedir Uma do Zezé, de Camargo e Luciano Qual que é a música? Flores em Vida Flores em Vida Vocês vão cantar? Aham Mais uma auditório Quem sabe é o tempo pra alguém aparecer E ajudar vocês Não sei Não sei se Quem sabe Uma pessoa de bom coração apareça, não é? É sim Ajuda essas meninas É uma coisa mais linda Estão preparadas? Estamos Arruma aí, morte Aí, chega pertinho o microfone delas Bom, se você puder ligar pra cá Pra ajudá-las Eu vou ser Muito grato Pode cantar Vai lá, mais uma Vamos cantar mais um aqui Todo mundo na palma da mão, vai Quero ser o amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quem sabe diz Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Eu, eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Tamaridina O Brasil aplaudindo O Brasil aplaudindo O Brasil aplaudindo de pé Olha o povo de pé pra vocês Como é que está esse coração? Ai Eu também queria ficar a tarde inteira Cantando com ela Tarde inteira Mas Quem sabe Alguém tenha aparecido aqui Na portaria da Rede Record Para ajudá-las, não é? Podemos ir lá pra fora ou não? Podemos? Será que alguém apareceu? Vamos lá ver? Vamos? Pode deixar o violão aqui com a mão Bom Elas Sei que é difícil Sei que é difícil Mas Quem sabe numa dessas Alguém apareceu pra ajudá-la, né? Quem sabe Cadê elas? Vem pra cá Vem pra cá Ok Lá fora Lá na porta, é? Ok Cadê o pai? Pode vir também, seu Dionísio Eu não sei Tem câmera pra ir até lá? Tem Aí, ok Não sei se Que a gente fez tudo isso de última hora Porque Sabe como que é a correria? Por aqui? Vem Vem aqui, Damara Vem pra cá Vem pra cá Não sei Não sei se lá fora Alguém apareceu durante vocês cantando Durante a reportagem Vamos até lá Vamos até lá Onde é que tá? Pode deixar Já tá funcionando meu microfone? Já tá ok? Ah Que coisa aqui Nossa Que bonito que tá aqui fora Tá um dia de calor aqui em São Paulo Deixa eu passar por aqui Senão eu não vou conseguir Aê, obrigado Oi, meninas Tudo bem? Vem pra cá, Damara Vem, Dina Aqui Pode vir pra cá Não sei Se alguém apareceu Nossa, tá calor Não sei se alguém Hein? Tá tipo Piauí aqui de calor, né? Tá tipo Piauí Vocês têm o sonho de seguir a carreira, é isso? De cantoras? Sim A gente tem o sonho de seguir É É O que mais você gostaria? É Se alguém pudesse ajudar a sua família, imagino É Ser uma cantora profissional também Mas pra isso Precisa Precisa Você já tem a banda formada? Não Como é que vocês tocam? Como é que são os instrumentos? Quem toca Assim, nas festas É eu toco o teclado e ela canta Às vezes a gente inverte Ela canta Ela toca o teclado e eu canto Mas e bateria, esses instrumentos? Não tem Ah, não tem? Tem não Bom, se alguém puder ajudar Se alguém puder procurar aqui O que é que tem aqui atrás? Por que é que vocês estão segurando a cortina aqui? Por que é que vocês estão segurando a cortina? Hein? Então, estão preparadas? Como é que tá o coração? Mostra elas ali, pode mostrar Mostra a Damara Meu Deus Mostra a Dina Olha Pode virar aqui Pode virar pra cortina aqui Estão preparadas? Não Pode abrir a cortina da esperança aqui da nossa Damara O que é que é isso? Nossa Uma banda completa Nossa Uma banda completa Vai lá ver Corre lá Vai lá ver Vai lá ver Meu Deus do céu Olha isso aqui Produtos Produtos Com o nome da Maridina Mostra aqui, ó Ali Da Maridina O que que é isso? O que mais tem aqui? Todos os instrumentos E aí? Fala Ah, eu tô sem palavras Quem deu Quem deu todos esses instrumentos Calma que tem mais Quem deu todos esses instrumentos É a Rimac Cadê a Verena? Ô, Verena Como é que tá, Verena? Olá, tudo bem? Como é que tá? Obrigado por ter vindo Imagina Nós é que agradecemos Obrigado pela Rimac Deixa eu cumprimentar as meninas Pode dar uma vez Parabéns pelo talento Obrigado Todos os instrumentos Sucesso, viu? Todos os Que que é? O meu cabelo aqui também É, não tem problema Obrigado, viu? Pela Rimac A Rimac, claro Não podia ficar fora dessa história Uma empresa de 35 anos de mercado A gente tá trazendo a possibilidade De elas terem um trabalho Estão ganhando os equipamentos Da Rimac também? Exatamente Eu tô de costa aqui pra vocês Ó, ali a gente tá trazendo pra vocês A máquina de estampar Dá pra estampar mais de 50 tipos de produtos Ou seja, camiseta, bag, almofada, azulejo, enfim Pra que vocês possam mudar a história financeira de vocês E também a nossa máquina de estampar a caneca É um mercado garantido Tem bastante lucro E a possibilidade que vocês têm aí também De um novo negócio E a família inteira pode trabalhar Quero agradecer a Rimac Manda um beijo pra toda a família lá Ah, e tá aqui os equipamentos Mais de 5 mil reais em equipamentos Pra vocês já estarem aí Uma salva de palmas do auditório Pro sonho das meninas Obrigado Sucesso, viu? Obrigado, Verena Obrigado, obrigado pela Rimac A gente te agradece de fazer parte Obrigado Vamos sair por aqui, Verena Por favor Obrigada Porque olha Ah, o que é isso aqui? O que? Elas vão gravar um CD profissional? Nossa Com mil cópias? Não é possível Tá aí Um CD profissional Quero agradecer o RR Estúdio A Tríplica Que estão dando de presente A gravação do CD Vão poder agora Distribuir todos esses CDs Continuar humildemente Buscando o sonho de vocês Mas Vocês moram numa casa Muito simples lá No Piauí Deixa eu descer aqui Pra ficar do tamanho de vocês Não, parece que eu sou gigante Sou baixinho Não é? É É uma casa bem simples Tem as imagens lá? Pode pôr no ar, por favor Onde é que estão as imagens? Deixa eu ver onde é que vocês moram Lá em Picos Um abraço pro meu povo do Piauí É, eu quero mandar também Um abraço pra toda Cadê as imagens da casa? Ah, tá aí Ué, mas eu tô vendo Engraçado Tá faltando Tá faltando um monte de imóvel lá dentro No mobiliário ainda não? Não A gente morava no Ceará E a gente veio de viagem E não trouxe as coisas tudo Mas também não é muito Não é muito Então quer dizer Se alguém puder dar a mobília da casa Será muito bem-vindo, não é? É, bem-vindo A gente agradece De coração Que? Que agradece Pois é, se você tiver O que que foi? Ah, falta aqui alguma coisa? O que que é isso? Como é que é? Lê aqui pra mim Lê Vale o que? Móveis Todos os móveis da casa ganharam! Vamos levar todos os móveis Os móveis Capesberg É uma cozinha completa New Urban Que é a mais inovadora cozinha do mercado Um dormitório do casal completo O dormitório de solteiro completo Pra acomodar as quatro irmãs Os seus pais Esses móveis lindos Que vocês estão mostrando aí no vídeo Olha São da Capesberg E eu espero que dentro dessa casa A paz reine E que o senhor Seu Dionísio Sirva de exemplo pra todo o Brasil Pelo pai batalhador que é Obrigado Muito obrigado Obrigado por ter vindo Viu? Por ter confiado aqui no Domingo Show Obrigado É um... Pra mim é um grande prazer estar aqui Que eu assim Eu não tinha esperança De nunca chegar aqui, né? Com as minhas filhas E Deus abriu as portas E a Record Ajudou a gente Mas obrigado Bom, quero ir no show de vocês, tá bom? Falar com o Wesley Safadão Pra vocês abrirem um show dele aí no Brasil Já pensou? Já Vou bem falar com o meu amigo Wesley Safadão Obrigado por vocês terem vindo agora Obrigado É um outro caso que eu quero falar com todo o Brasil Já temos lá? Pode dividir a tela, por favor O Brasil vai...